Neguinho, avança ali o chute de longe no peito do goleiro, olha o rebote, bateu, perdeu, gol, rebote, chegou, que lindo! Que lindo! É do esporte! Gol do esporte! É o Camisa Nova, é o Fera, é o Resposta! Olha que bolão, tem condições, o Itinho pode pintar o segundo Itinho de cobertura, ele vai na velocidade, vai fazer, que lindo! Que lindo! Itinho! É do esporte! Gol do esporte! Itinho! Ele sai tirando a zica! Neguinho no contra-ataque, invadiu a grande área, olha o terceiro gol, bateu, que lindo! Que lindo! Gol do esporte! Neguinho! Gol do esporte! Neguinho, a Fera faz o terceiro, para matar o jogo! Aí o Romário é autorizado, levantamento na segunda trava, cabeçada, que lindo! Gol do Botafogo! Que lindo, para a alegria da torcida do fogão aí, comemorando o gol de cabeça! Aí o Maicon, levantamento na boca do gol, segunda trava e caldo de cabeça, defendeu o goleiro, rebote, bateu! Gol do esporte! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Breno! Gol do Botafogo! Gol do Botafogo! Breno! Faz o segundo do Botafogo!